Off-road feminina, o clube Grand Dragon Lotaria, o presidente da república, continua o evento off-road e Timor-Leste. E o evento off-road, o clube feminina Timor-Leste, o seu Grand Dragon Lotaria, participe ao final da classe FETO local. O time FETO local, o clube feminina, o clube feminina, o clube feminina TIMOR-Leste, o clube da classe FETO local. O clube da Chiara, o clube feminina, o clube feminina. Nós aprendemos, para que nós não possamos conhecer o mundo. Seu tempo que nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos fazer o final. Nós conseguimos fazer o final, nós conseguimos fazer o final. Nós conseguimos fazer o final. Nós somos capazes, uma arena capaz. Nós obrigamos para a aventura do esporte. Obrigado ao Presidente da República, que você tenha suportado para você, que você tenha oportunidade de fazer um evento de off-road. E você tenha competido com a sua vizinha e uma boa roupa. Nós vamos ter obrigado a Barak para o Grand Dragon Loteria, que você tenha um sponsor de Miami. Nós temos feito um talento para você. A iniciativa realizou o presidente da República Democrática Timor-Leste, José Manuel Ramos Horta, que comemorou o aniversário de Valentínia Madalha Tnuluresingualu, que criou amizade entre a nação Timor-Leste e a nação vizinha Syrah. David Gonçalves, G.M.N.